Música Gente, olha aqui! Conhecem? Quem conhece? Ah, tem gente que já conhece. Vocês vão gostar. É muito bom. A gente vai sortear isso aqui no final pra vocês. E a gente tem também ali no nosso na nossa estante ali a gente tem energético da RinoD. Esse energético é uma delícia. É muito bom. Ela tá experimentando aqui. Tá geladinha esperando por vocês. E a gente tá com a promoção pra quem for lá agora. Um energético são 10 reais e dois energéticos 15 reais. É só chegar ali com o Lucas e pegar o seu. Gente, aproveita aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí